O sindicato Ural agora está chegando a reta final desse ano, estamos com apenas 4 cursos. Um deles nós vamos levar para o pessoal lá da Araguainha, quem estiver ouvindo a gente aí da Araguainha, vamos levar um curso para vocês de operação de tratores agrícola. Vai ser do dia 6 ao dia 10 de novembro, passa a semana agora na outra. São 15 vagas, quem tiver interesse, comparecer lá na Secretaria de Agricultura, falar com o Paulão, ele vai fazer o cadastro de vocês lá, vai ter um pessoal também da prefeitura que tiver interesse em fazer o curso também, falar com o Paulão. Para nós aqui da Araguainha vamos ter mais 3 cursos, que é de agricultura básica, que é a criação de galinha caipira, que o pessoal da região cria bastante, galinha caipira. Esse também vai ser de apenas uma semana, vai começar no dia 20 e vai até o dia 24 de novembro. Esse curso ele ensina tudo, tanto a parte de vacina, fazer ração, o básico ali para você conseguir ter uma criação de galinha ali, para você ter uma rendinha extra. Nós vamos ter também um curso de hidroponia, o pessoal aí do Cinturão Verde estiver ouvindo a gente, o pessoal que cria horta, quiser melhorar, buscar uma melhoria, um jeito diferente de produzir. Vamos ter esse curso de hidroponia, vai ser do dia 27 de novembro e vai até o dia 1º de dezembro. Também é 15 vagas, todos esses que eu falei. O de hidroponia e o de agricultura, comparecer aqui no Sindicato Rural para fazer inscrição, já estão abertos. Nosso último curso vai ser o de transformação caseira de embutidos de frango, fazer linguiça, embutidos, preparação, pegar um frango e preparar ele para fazer outros tipos de produtos. Esse vai ser o nosso último treinamento nesse ano, dia 4 a dia 8 de dezembro. As inscrições também estão abertas, quem quiser e tiver interesse, comparecer aqui no Sindicato Rural. Em relação à documentação, trazer os seus documentos pessoais, comprovante de endereço. Na Araguaia também a mesma coisa, documentos pessoais e comprovante de endereço, falar com o Paulão. E aqui o Sindicato Rural trabalha das 8 às 11, das 1 às 5, de segunda à sexta-feira.